E aí galera, vou fazer pra vocês aí mais uma demonstração de mapas Naruto, agora vou demonstrar aqui pra vocês o mapa Mega Konoha, que é a versão 3.0 postada e feita por Bugagastic, que é o Mega Konoha by Bugagastic, 3.0, vocês façam a instalação aí igual no meu vídeo tutorial. E pra poder chegar até lá, vou mostrar aqui a localização do Mega Konoha de Bugagastic. Ele fica acima de San Andreas, todinha aqui ó, a San Andreas não, acima aqui de Los Santos. Começa de uma ponta aqui, começa daqui e vai até o outro lado do mapa. Vocês podem estar utilizando o teletransporte em qualquer ponto que você colocar aqui ó, usa o teletransporte aí que tem no meu blog aí, de Jutsu, de Kamui ou qualquer outro personagem, ele já vai cair lá em cima. Ou você pode vir aqui ó, no centro do prédio mais alto, onde eu estou marcando aqui no mapa. E ir subindo com algum avião ou um helicóptero aí, tentar subir o prédio mais alto, ou jetpack. Eu vou subir lá ó, então o prédio mais alto. Só se você subir ele, você já vai sair também no mapa. Eu vou, deixa eu chegar perto aqui, onde está o prédio. Ok, esse prédio aqui ó, chegando nele, só você subir direto, você já vai sair no mapa, lá em cima. Mas eu vou, pegar por baixo dele, para mostrar ele do começo. Ou eu também posso estar utilizando o Jutsu de teletransporte aqui ó, que eu vou demonstrar para vocês. Só, selecionar uma área do mapa mais ou menos por aqui no começo, que aqui é o começo do mapa. E se teletransportar. Aí ó, você já sai, em cima do mapa, no mesmo ponto do teletransporte ó. Faz o Jutsu de teletransportação aí ó, e já começa aqui. Vou até usar o jetpack dessa vez, para demonstrar que o mapa... Já começa bacana, olha. Esse mapa feito é por... Por gagast. Tem paredes que elas desaparecem, é normal. Como você vai ficando mais longe, né. Você chega perto, elas voltam a aparecer. Isso é normal, não se preocupem. Porque... É uma adição de mapas aí, né, no jogo. Então... Isso pode acontecer mesmo. Isso é normal. Aqui é o final do mapa, como eu havia mostrado. Coloquem no máximo, como eu já expliquei no vídeo tutorial também, ó. Aqui na avançado. Distância do horizonte, ó. Coloquem no máximo. Distância do horizonte. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Para poder aparecer todo o mapa aí, ó. Para vocês verem que está bacana. Bem feitinho. Vai ter uma área para cá. Eu acho que não vai ter nada. Vai ter uma coisa ou outra. Vocês podem dar uma explorada aí. Eu só vou tentar mostrar o básico aqui. Se quiser, baixa e instala aí. Já aparece aí o Gedumazor. Bem enterrado aqui. Também está legal também. Mais para frente aqui tem aquele de Orochimaru. Da cobra lá gigante. Vai aparecendo também, conforme vai chegando perto. Isso é normal do jogo. Todo mapa é assim. A entrada aqui, ó. A cobra está aí. Tem até uma entrada ali embaixo aqui, ó. Uma rampa. Não sei o que é. Só seguir aqui pelos caminhos das árvores aqui, ó. Por este lado, que é o centro do mapa. Aqui é a borda. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que é isso? Pedras. Aqui é aquele... O templo. As árvores estão piscando aí por causa da distância do horizonte, que está muito alto. O portão de Konoha está aqui. O portão gigante de Konoha, aí. Até chegar nele. Está bacana também, ó. Aí já chega a cidadezinha também. Está bem legal. Deixa eu tentar mostrar bem rapidamente aqui. Arena de treino deles aí. Dos combates. Ali está o prédio por onde você pode estar subindo. O Sheehan. 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 Se quiser voltar lá para baixo, já tem ali o ícone para vocês poderem estar voltando também, só descer até o helicóptero aí, quem tiver o saldo de game 100% aí. Bem legal aí. E é isso aí galera, é só baixar aí no blog, beleza? Então, vamos! A CIDADE NO BRASIL